Fala pessoal, beleza? Vou ter aqui mais um vídeo gente, esse aqui é um vídeo meio rápido, como forma de pedir desculpas por não ter vídeo hoje Bom, o motivo de não ter vídeos hoje é que na minha cidade tá chovendo demais, tá chovendo uma semana, quase sem parar, essa gente tá lagando tudo Depois quando vocês verem o nome do canal mudando para Arca de Noé, vocês não reparam porque vai ter inundação aqui na minha cidade Então tá, aqui voltamos aqui com o vídeo rapidinho do Vlog Go Viral, como vocês podem ver eu avancei bastante, vou aqui ver os comentários do meu vídeo Do último episódio pra cá gente, eu fiz coisa demais, esse jogo é muito fácil de evoluir, em pouco tempo você já é um grande youtuber Então vamos aqui terminar de dar like, opa, não errei, como vocês podem ver eu já tô com 29 milhões de visualizações Aqui nas minhas estatísticas, eu tô com 23.8 milhões de inscritos, só com 15 vídeos hein, e 238 milhões e 200 mil visualizações Tá, então vamos ver aqui alguma coisa Vamos ver se eu posso dar pra igreja em alguma coisa Olha pra você ver gente, só tem cara Também foi uma coisa, agora tem um cachorrinho também Vamos fazer um outro vídeo aqui, fazer um vídeo dentro de um vídeo, olha que maravilha Vamos fazer o gatinho Então vamos começar aqui Tem que ser rápido gente Tipo tem que ser muito rápido Olha o barulho dele, é muito legal o barulho dele Bom gente, eu dou uma crítica nesse jogo, ele é bom, mas eu dou uma crítica Devia ser mais difícil, os criadores deviam Colocar mais dificuldade nisso, e também não podia ter como comprar visualização nesse trem Quem é que compra visualização? Ninguém compra visualização E isso não é tão real, não é tão real, então eles deviam deixar mais real Então vamos aqui Deixa eu ver com um minuto que já tá Gente, eu vou fazer o mesmo que eu fiz naquele Vídeo que eu tava mostrando Eu vou dar um pause e quando Estiver no finalzinho eu volto Bom gente, eu voltei aqui Só que como vocês podem ver Eu não terminei Então eu não gosto, a coisa que eu menos gosto de fazer nesse jogo É fazer vídeo Que é muito chato Então como tem alguns diamantes aqui eu vou acelerar Viu gente, aí como vocês podem ver eu já posso publicar aqui E já ganho uns 5 mil 5 milhões 5 milhões e 400 mil visualizações Aí eu tenho um bônus aqui e ganho mais 400 mil Opa Aí sim Eu vi Quais essas coisas que eu tenho aqui, deixa eu ver Agora eu tenho 249 milhões Viu Agora vamos ver os comentários Aham Com licença Tá Eu make Gameplay Olds Mine Não Fashion é expressão Tá, vamos aqui então Como vocês podem ver O maior dos comentários é boa, mas alguns são ruins Esses são os famosos haters Viu Então vamos aqui Vamos ver o que podemos melhorar Daqui a um tempo eu já sou o meu canal Quem não conhece pelo pai eu acho difícil Eita Tô morrendo meu Deus Me ajuda É o maior youtuber do mundo Na vida real, claro Ele tem 35 milhões de inscritos Acho que 35 Eu tinha mais que eu vi era isso Então tá, vamos ver aqui Como vocês podem ver aqui em cima Eu tô fazendo 20 mil 20 mil visualizações por segundo Então vamos ver o que podemos melhorar aqui Deixa eu ver Aham Acho que eu vou esperar Encher isso aqui Para desbloquear esse negócio aqui Eu vou ganhar mais 16 mil visualizações por segundo Então vou ver aqui Vou dar um pau, gente Aí quando terminar de Chega em 48 milhões Eu volto Bom, gente, voltei aqui E como vocês podem ver Já passou antes aqui Então vamos desbloquear Agora eu já tô ganhando 36 mil visualizações por minuto Por segundo, quer dizer Vamos poder ver Encher bem rápido E esse aqui é meu estúdio de criação Trabalho assim É isso aí, gente Isso aqui foi como um vídeo de desculpas Por não ter vídeo hoje Deixe seu like se você gostou Se você é no canal Se inscreve pra não perder nenhum vídeo Mais uma vez, desculpem Eu vou tentar fazer Amanhã eu vou tentar trazer 4 vídeos Amanhã Tentar, gente Se não tiver chovendo, não vou voltar agora É isso aí, gente Falou, valeu e fui